Muito bem, a gente está de volta com o segundo bloco do Esporte Total dessa sexta-feira. Lembrando que os cariocas que disputam a Copinha São Paulo de Juniores, que já estrearam, só o Flamengo venceu ontem. O Flamengo meteu 4 a 0 no River do Piauí. Vocês estão vendo os gols aí da equipe sub-20 do Flamengo, que estreou bem, fazendo 4 gols, 4 a 0 na equipe do River do Piauí. Estreou muito bem o time de garotos do Flamengo. Essa turma aí tem muita gente já que os empresários ficam de olho, outros aí que são os patas da casa e que evidentemente estão aí nos planos da comissão técnica dos profissionais para serem aproveitados. Não é isso mesmo? 4 a 0 em cima do River do Piauí. Uma mão com açúcar. O Botafogo, por sua vez, empatou com o Horizonte. Não é o Novo Horizontino de São Paulo. É que o Novo Horizonte empatou de 1 a 1. É brincadeira, esse time é do Nordeste. Pois é, 1 a 1, vocês estão vendo os gols aí. O time do Botafogo, infelizmente, não começou como se esperava, porque afinal de contas é um time grande do Rio de Janeiro. Tem que ter uma boa base. E chegou a empatar na estreia com uma equipe desconhecida, porque a maioria das equipes que disputam a Copinha, a Copinha São Paulo de Juniores, a tradicional Copinha, são times de empresários, que querem colocar os jogadores na vitrine para serem negociados e aquela coisa toda. Então, a maioria é formada por times fracos. Os grandes times do Brasil, como Internacional, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, e os times do Rio de Janeiro, que já conquistaram também o título da Copa São Paulo de Juniores. Botafogo, então, estreou mal, empatando de 1 a 1. O Boa Vista, aqui da região dos Lagos, de Saquarema, foi derrotado pelo Bahia de virada por 3 a 1. Começou, botou 1 a 0 e tal, perdeu para o Bahia por 3 a 1, muito mal na estreia. Os times pequenos do Rio, ou de menor investimento, nunca se deram bem na Copinha. O Madureira, tricolor suburbano, perdeu para o Flamengo de São Paulo, é lá de Guarulhos. Perdeu por 2 a 0 para o Flamengo de Guarulhos. Também muito mal estreou o Madureira, que tradicionalmente tem uma base muito boa. Nos campeonatos do Rio de Janeiro, sempre tanto no sub-20 como no sub-17, sempre teve excelentes jogadores. Vasco e Fluminense estreiam somente hoje na Copinha São Paulo de juniores. Agora eu pergunto a vocês, vocês já viram um gol de falta cobrado de calcanhar? Não? Então vejam. Lá onde a coruja dorme, na gaveta. É brincadeira, de novo. Pois é. A gente fala um pouquinho agora sobre a seletiva do Rio de Janeiro. O Goitacais tem um compromisso dos mais difíceis. A delegação viaja amanhã com o destino. A Resende, lá no sul do estado, quase fronteira com São Paulo, Vale do Paraíba, vai enfrentar o Resende. Terceiro compromisso. O Goitacais fez dois jogos, disputou seis pontos, até agora ganhou um só. Está difícil. Precisa vencer. Porque nem o empate, mesmo dependendo de outros resultados, não interessa ao time do Goitacais. Porque aí ficaria com dois e vai jogar uma partida em casa com o América, tendo que vencer, evidentemente, e ainda vencer o Macaé. Aí sim, para então depender de outros resultados. Fica difícil. É preciso que o Goitacais consiga os três pontos lá em Resende. O que não vai ser fácil. Agora, o Goitacais tem de soco de dois zagueiros. Com dois zagueiros, deve entrar o Tio Rã, jogador do Rochim, deve entrar jogando e também, possivelmente, ninguém ouve definição ainda, o goleiro Graucinho, que também foi emprestado pelo Rochim. Assinou o contrato com o Goitacais. A contratação já saiu no BID da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então, tem esses problemas. Dois problemas. São dois jogadores de defesa do setor defensivo. E que o técnico, a Tirson, espera conseguir que os substitutos realmente possam fazer uma boa partida lá no sul do estado. A delegação viaja amanhã, sábado, em direção lá à Resende. Deve ficar naquela região lá de volta redonda. e de lá, então, seguir domingo para o local do jogo, que é o estádio do trabalhador lá em Resende. Não é isso mesmo? O americano vai jogar aqui. O Macaé. Vamos falar primeiro do Macaé. O Macaé tem três jogadores contratados, mostramos aqui ontem, dos Emirados Árabes. Não sei se vão jogar ou não. Mas o técnico, Luiz Antônio Zaluá, também viaja amanhã, sábado, na véspera. Porque todos os jogos serão na tarde de domingo. Domingo, às 16 horas. Todos no mesmo horário. E o Macaé estará viajando para enfrentar o Novo Iguaçu. O jogo vai ser no estádio Los Larios, dentro do Tigres do Brasil. Sobre o americano, a gente vai conversar daqui a pouco com o presidente do conselho deliberativo do americano, Fábio Rangel, sobre esse jogo, que é um jogo importantíssimo. Esse jogo do americano, domingo à tarde, lá em Cardoso Moreira, com o Novo Iguaçu. As duas equipes precisam da vitória. O americano tem quatro pontos, o Novo Iguaçu tem três. Daqui a pouco, a gente volta aqui com o terceiro e último bloco. Segura aí, pá e bola!